e fala meu povo aí beleza com vocês é mais um vídeo aqui para vocês hoje aqui vou tá ensinando a vocês fazer um cabo balanceado tá entendendo mas só que o cabo balanceado que vou ensinar vocês a fazer aqui não é o cabo balanceado xlr com xlr vai ser um xlr que vai a ponta ligando o microfone e o a outra ponta vai ser um p10 um p10 estéreo tá entendendo da ponta estéreo no caso vamos fazer um cabo balanceado com um p10 e um xlr beleza o cabo balanceado pessoal é só tirando a dúvida a dúvida aqui de muitos que não que não entenda essa parte entendendo o cabo balanceado ele pode ser feito também com plugue estéreo é no caso esse plugue Zinho aqui ó e no caso esse plugue Zinho aqui ó a gente dá para fazer também um cabo balanceado geralmente a mesa em si e as mesas digitais a mesa analógica geralmente analógica geralmente é a parte de microfone quando ela vem microfone quando ela não vem o a parte xlr o balanceamento da mesa é para o certo o certo da parte de microfone da mesa para ser ligado com esse cabo aqui ó muita gente liga essa mesa analógica quando ela vem a entrada microfone vamos ver que vem a entrada microfone né e a entrada line no caso aí tem muita gente que pega liga no microfone a entrada do microfone o cabo lá todo mono o cabo mono aí liga xlr na ponta do microfone né que é o lado certo o correto aí liga lá na mesa é um cabo mono mas o certo você tem que fazer assim quando a mesa é p10 aí você tem que pegar botar um conector desse aqui ó p10 estéreo na ponta tá certo então no caso a gente vai fazer aqui ensinar vocês a fazerem aqui bora lá então pessoal como vocês já podem ver eu já acabei fazendo aqui a a ponta dele que é isso aqui eu vou até desenroscar aqui para vocês como é que já tá aqui ó como é que é feito dentro ó e esse é um cabo chamada a gente chama o cabo o cabo balanceado e até afastar ele um pouquinho aqui para vocês verem como é que é dentro dele aqui tentar focar aqui ó e ele vem quando o cabo é balanceado ele vem três pinos eu vou tentar só dar isso aqui que é para deixar mais organizado porque vocês estão vendo aqui como é como vermelho ficou um pouco dobrado aqui ó por trás do 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 negativo aqui ó aí vem três fases ó três fios né quer dizer aí vem o positivo negativo e o terra o positivo ele vai no número dois como vocês podem ver ele tem uma numeraçãozinha aqui ó dois três e um aí o vermelho vai no número dois o fio branco ou transparente vai no número três e o terra vai no número um certo no caso eu vou desfazer aqui porque eu peguei vir aqui agora que eu tô vendo que eu peguei botei o cabo aqui que é o certo ele tem que passar aqui por trás que é para ficar bem organizado Zinho e até só tirar aqui logo e pronto eu gosto eu gosto da minha sua que acho que vocês sabe que minhas cor eu gosto tudo certinho tudo organizado e eu gosto das minhas coisas organizado Zinho E aí ó é só botar aqui agora eu vou botar aqui ó e lá de solda e tome solda né pessoal né assim e agora o cara tem que ter tem que ser organizado mesmo essa parte aqui porque essa parte aqui é essencial viu que qualquer besteirinha e qualquer besteirinha isso aqui é um prejuízo enorme no no seu sistema e o prejuízo enorme qualquer besteirinha isso aqui é para burro é prejuízo na certa e aí como vocês podem ver eu já tá aqui no jeitinho tá os três fiozinho positivo negativo terra e agora vamos pegar a carcaçãzinha que ele tem aqui ó vamos colocar aqui ó que é essa vamos colocar aqui e pronto vamos botar ele dentro do do onde fica metalzinho aqui e aí como vocês podem ver ele tem uma tipo uma garrazinha aqui que na hora ele vai ficar com você a rocha ele vai prendendo aqui ó que já aí vamos fechar isso aqui e vamos fechar e aí aqui nem precisa você dá muita rocha não sabe só dá um pronto tá no jeitinho aqui eu cheguei tá durinho nem entra e aí você sempre é bom dar um apertuzinho aqui porque geralmente esses essa parte aqui preta ela gosta de entrar nos cabos de microfone mas só que quando o cabo não é tão bom e aí e esse que esse xlr que eu tô usando aqui é da marca se a 2 ó se a 2 são por muito bom também e se eu não me engano acho que deve ser da marca da da linha santo ângelo eu acho que sim bom então pessoal alguma que parte para para essa parte aqui mostrar vocês aqui ó vou até mostrar vocês aqui a o que o pessoal gosta muito de usar e o pessoal gosta muito de usar com esse plug aqui ó na ponta e com esse plug mono é mas o certo é com isso aqui vocês estão vendo aqui ele tem dois dois pinozinho e aí como é que a gente faz aqui ó uma coisa que eu vou até mostrar vocês aqui na saída de um aqui no fundo de ouvido vamos dar um exemplo aqui ó vou mudar até para outra linha aqui ó no fundo de ouvido é um fundo de ouvido esse lado aqui esse primeiro pinuzinho aqui ao lado l e segundo pinuzinho aqui é o r no fundo de ouvido e aqui é o neutro e aqui é o r aqui é o l r neutro l r neutro esquerdo lado esquerdo lado direito e o neutro beleza vamos fazer agora a conexão aqui do do cabo aqui ensinar vocês aqui a fazer o pinuzinho xlr agora com p10 que é chamado cabo balanceado com esse daqui ó beleza vamos fazer aqui fazer aqui agora e aí e cortando aqui pessoal sempre é bom você pega um estiletezinho assim aí você vai rodando o cabo você só dá só um 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 puxãozinho olha nos cantinho aqui dá só mais uns cortezinho e pronto aí dá um puxãozinho aqui e pronto como vocês podem ver a tirei o cabo aqui ó e mostra até vocês aqui a gente tira essa platinozinha aqui ó ó tá aqui ó tá vendo ó positivo negativo e o terra e aí como é que a gente vai fazer aqui ó e aí e aí e aí a gente sempre bota gosta de medir a minha gente faz a medição aqui e geralmente no cabo aqui para ver até onde ele vai para a gente deixar um um distantezinha que é para ficar bem bonitinho certo ó ó aí neles e aqui ó esse primeiro pino aqui aqui é o positivo e aí o positivo tá aqui ó ligado nesse pinozinho que já tá aqui no meio ó certo esse segundo aqui é esse de lado aqui ó e esse grandão aqui é essa parte metálica aqui todinha ó e aqui é onde a gente vai ligar o vermelho e esse outro lado aqui o branco ou transparente né que geralmente tem fio que vem branco e transparente e aqui a gente vai ligar a malhazinha que é esse fiozinho tudo e no caso a gente já vai organizar aqui e vamos organizar ele aqui bem organizado e apesar que tem muita gente aí que entra só no canal pessoal como vocês sabem muitos entra aí porque gosta de aprender mas tem uns aí que gosta de ser muito sabido que só entra para criticar também velho e outra pode criticar tô nem aí eu tô aqui é para ensinar quem quer aprender sabe eu tô passando aqui é o que eu sei se mas eu já sei o que é que significa isso aí geralmente pessoal é essas coisas quando eu faço a escrita é porque a maioria do pessoal só quer fazer as coisas pagando você tem que pagar para aprender tá entendendo e aqui como eu tô ensinando de graça aos cara fica meio chateado aí fica você precisa aprender muito aí fica mandando as que você tem que aprender mais agora não sabe nem a metade do que eu sei o engraçado é isso e se soubesse pelo menos a metade que eu sei aí eu não dizia nada não e aí pessoal aqui a gente vai cortar esses cabinho aqui vamos tirar ai me queimei aqui na borracha tá quente e derretei aqui tirar esse bichinho aqui e não é como é que ficou aqui é tá bomzinho aí a gente vai dar uma enroladinha no cabo aqui que é para gente estranhar é bom você dá uma enroladinha assim que é para ficar bem justinho certo vai dar estanhada zinha aqui neles ó bora primeira 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 ó esse fio aqui como vocês estão vendo que ele tá grande a gente vai cortar aí porque não vai ficar desse tamanho aqui não certo ele vai ficar num tamanho padrão aqui que vai ficar certinho aqui vai casar certinho aqui aí eu não tenho mais alicate de corte no alicate de corte ele foi quebrou comprar outro e é mas quem quiser me doar um aí eu tô aceitando cortar aqui o vermelhinho ó deixa as pontinhas tudo certinho tá vendo aí ó é isso aqui e como é o último a gente vai deixar como ele é grande demais aí depender de muita e tem uns aí que temos aí que ele e o ferramenta de lado mas só que esses aqui como os cabos aqui se expulgue aqui perder da santão Ângelo aí sempre vai ficar sempre no meio e tem que ter um ferro de solda bom viu para soldar porque se não tem um ferro de solda tudo bom esse santo Ângelo aqui não pega solda com qualquer ferro não viu o que o bicho aqui é bruto e pronto a cortar mais um pouquinho e aí eu indico a vocês sempre é bom e sempre é bom cortar primeiro o e sempre é bom soldar como você estudar a solda aqui é bom soldar sempre o de baixo primeiro porque para não atrapalhar vocês a não a derreter a parte de cima tá entendendo e aí eu não vou fazer logo a solda aqui ó e botar aqui e aí e aí é porque pessoal acaba sozinha assim se dando mexendo isso aqui sozinho é ruim velho tem um tem um tem uns cara aí na internet eu já vi soldando eles tem um tipo um negocinho sabe aí segura a peça e aí fica mais fácil de 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 manusear agora a gente que não tem né aí no bruto mesmo na mão é assim e aí a gente vai dar uma abrida Zinho aqui ó dá uma afastada Zinho aqui mais e dá uma lá a como decidir né alongar um pouquinho aqui né e aí vamos pegar aqui ó o fiozinho como é que ele tá aqui ó o vermelhinho dá uma dobrada Zinho e tá dobrada Zinho aqui aí se quiser dar uma cortada Zinho mais aqui para ficar mais curtinho ainda melhor ainda quanto mais você cortar para ficar mais organizado melhor ainda e aí eu venho aqui ó e aí eu dou uma pega aqui vamos lá segurou e aí dou um pinguinho de sol daqui ó e aí eu dou uma só para dar Zinho que é para deixar no grau para o outro aqui agora o outro aqui do lado o negócio é porque o cabo quando está fazendo isso aqui pessoal ele esquenta muito não é brincadeira não ele esquenta muito mesmo pronto aí o cabozinho feito finalizado aí aqui você dá uma dobradazinha para dentro aqui que é para quando for fechar aqui vai ficar bem guardaduzinho aqui isso aqui ainda vou dar um talentuzinho aqui nesse vermelhinho aqui vai ficar mais apertadinho aí agora sim agora está do jeito que eu quero é porque é como eu disse a vocês esse bicho aqui esse plug aqui ele é um plug meio difícil de pegar solda está entendendo por isso que ele é bom e outro é um plug que nunca desmantela não rapaz nunca cheguei a ver um plug P10 santo anjo desmantelar não aí você vem aqui as cabecinhas aqui aí você vem aí dá uma rochadinha aqui dá uma dobradinha aqui aí pega o outro lado dá o talento aqui tchau aí pronto cabo finalizado cabo finalizado como vocês podem ver tá aí ó pegar aqui um aí ó vermelho tá aqui negativo tá aqui no meio e o terra como vocês podem ver que tá soldado aqui ó ele levantadizinho um pouquinho aqui ó tá até aqui ó é isso aqui aí vamos pegar a pontinha dele aqui que é o restante aqui pra gente fechar vamos pegar aqui essa pontazinha aqui ó geralmente tem uns que vai fechar se ele não fechar você dá uma apertadazinha que ele que ele vai aí se ele não for você vem aqui ó isso aqui já não foi você vem aqui dá um empurradinha mais pra dentro aqui dá outra aqui pronto tá aí vamos ver agora se vai não tá aí foi aí quem quiser pessoal geralmente tem gente que não confia tanto sabe aí gostou de passar uma fita isolante aqui ó mas só que eu não faço não porque eu confio no capo que eu faço o jeito que tá que tá bom aí vamos só fechar aqui agora fechou vamos fechar ó dá um talentozinho aqui gosto de fechar não é com alicate segura a boquinha aqui ó ele geralmente fica bem arrochadinho viu pessoal fechadinho ó vou pegar outra ponta aqui ó esse é o chamado esse é o cabo balanceado mas com a ponta P10 ó certo agora vamos fazer o teste pra ver se não tá encostando aqui nenhum no outro botar aqui na escala de teste aqui eu acho que vocês vão escutar o beep aí se ele der alguma coisa pronto vamos fazer o seguinte botar aqui ó porque tem que dar isso aqui ó se ele der isso aqui tá errado certo porque aqui eu tô encostando na mesma na mesma fase ó vamos botar aqui pitonão 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 botar o outro aqui que esses aqui são os que estão mais próximos pronto pitonão ver se tá direitinho aqui ó canal positivo negativo que é o número 3 pinuzinho do meio ó pegando do outro lado como tava isso aqui ó e aterramento que é o número 1 ó tá aqui ó e nenhum dos dois lá não pega tá vendo pronto e agora é só fechar e pronto pessoal tá aí feito o nosso cabo balanceado com plug P10 beleza então voltando aqui virar aqui pra então pessoal é isso aí quem gostou do vídeo dá aquele ó joinha e se inscreva aí no canal e quem não for inscrito se inscreva aí no canal porque logo logo tem mais vídeo bom aí pra vocês pra vocês aprenderem aí muitas coisas beleza valeu fui